Eu chego para constar uma camisa pro gordo É uma capa de sopa, mas tá tranquilo Não tô sobre isso, que o bagulho é muito louco Eu te meto porque contei um motivo Mas na moral, cê tá ligado no i-bop Esse gordinho desse não parece até um xarope Na moral, cê tá ligado nessa frota É um xarope, eu vou abrir e só vai sair de rock Só que a diferença é que você é infeliz Sua camiseta precisa de um buraco pro teu nariz E é isso que eu faço, mano, tá ferrado Que agora eu vou chegando e na frente dos aliados Pareço um xarope, mas você quer um boçal Eu tomo um xarope e tu toma cardenal E é isso que acontece, você toma um cardenal Só que o meu caderno é foda, o teu caderno é de metal Não importa, mano, isso que é o legado Eu tomo um cardenal porque, irmão, eu sou muito avançado Na moral, cê tá ligado, a manicome E o bagulho é muito louco, o tigranha já virou come Você tá avançado, só que não Você não tá avançado, você é burro e um baita sem noção Cê tá ligado, você é um baita sem noção Cê diz que são sem rima e sem um brinco de rap no coração Não importa, mano, se liga pra contar Você é um leitão, todo mundo vai jantar Na moral, cê é improvisado Aqui no Oriente é diferente e hoje vai ter churrasco Eu posso até ir pra ceia Só que é diferente, então, meu mano, que agora tu vai pra beia E é isso que acontece, você vai pra beia Cê tá ligado, então, teu rap agora não se acendeia É o rap, é o rap, só que tu rima com truque É o rap, é o rap, falou cara Bolsonaro em Facebook Não é bem assim que funciona, eu vou te bater Provando que você é hipócrita, não é rap Foi escrever uma linha, cê tá ligado, cê vai onde eu escrevo É a realidade, você escreve love song Só que acontece, mano, sem romper Porque cê escreve love song, sou revolução e amor Revolução e amor, mano, se liga no tom Eu escrevo love song e também escrevo tua letra no teu som Essa aqui é a diferença, sem pudor Porque até na sua letra eu que sou o composidor Porra, que contraditório Por isso que eu vivo em Reboça, gordinho vai pro velório Mas na moral é sagaz, o bagulho é muito louco Olha a minha frente, prova que é capaz A diferença é que eu te mato aqui no Procd Tu não é compositor de rap, é compositor de MPB Mas o que acontece que é MPB Eu sou o melhor do Brasil, então me chame de MDB Não importa, mano, é estilo skunk Eu composo no samba, hop, rap e também no funk Eu não tô nem aí, se liga que isso é banal Diferente que você não tem preconceito cultural Foda-se, meu mano, eu rimo até de manhã Preciso amar as pessoas porque pode não haver amanhã E é isso que eu te falo, ser soldaço russo Minha referência é sabotagem, mano, do Brau Renato Russo Não tô nem aí, mano, tu tá omisso Amanhã é outro dia e o suíte já não tá mais vivo Na moral, você é escroto Hoje te bater, tua vida não vai ser tipo faroeste, acabou Amanhã é outro dia, você é mongol Pode ser dia ou noite, eu tô em busca do meu lugar ao sol E ao que eu faço, mano, aquilo proceder Vamos pro lugar no sol, mesmo jeito tu vai morrer Na moral, se liga que agora sem preconceito O lugar ao sol, então vai pro espetão Vai tá tranquilo, objetivo Lugar ao sol, se foda você Na escuridão, você tá fudido O lugar ao sol, se foda você O lugar ao sol, se foda você Obrigado.